Oi galerinha, fizemos um compilado com 10 vídeos pra vocês, queremos saber qual foi o vídeo que vocês mais gostaram, deixe o coração e comenta o número deles, beijos, bons vídeos, prepara a pipoca! Ei, qual dos três foi o último a usar o banheiro? O que aconteceu mamãe? Responde a minha pergunta, foi você o último a ir no banheiro? Não mamãe, eu juro! Certo, foi você mocinha? Eu até usei hoje mamãe, mas eu não fui a última! Ok, então só resta a você garoto, não mente pra mim, você foi o último a usar o banheiro? Então mamãe... Fala a verdade! É, foi sim senhora! Olha, então meus parabéns meu filho! Como assim? Simples, além de ele usar o banheiro, ele lavou, deixou limpinho e cheirosinho, vai ganhar um prémio por conta disso meu filho, espera! É? Eu sou um bom filho, né? O que será que eu vou ganhar? Pega essa maninho! Ah, eu não acredito que você chutou a bola na casa do vizinho de novo meu! Nossa, mas tu é um petorto, hein Biel? Agora eu quero ver como você vai fazer pra pegar a bola! Pior que não tem como pegar! Eu vou pedir ajuda pra mamãe! É, boa ideia! Afinal de contas, a mamãe tem um jeito pra tudo! E aí mamãe, cola! Já estou aqui meus amores! No que é que eu posso ajudar? Então mamãe, é que eu chutei a bola na casa do vizinho e não tem como a gente pegar! Eita! Pra sorte de vocês, é que antes de ela cair lá, eu já tinha pego! Serve essa daqui? Ah, não creio! Meu Deus do céu! Como a senhora fez isso mamãe? Segredo meu filho! É como eu sempre falo, nunca subestime os poderes de uma mãe! Eita! Nossa mamãe, a senhora é poderosa mesmo, hein? Vai maninho, vamos começar de novo! Ai, deixa eu levar o presente do meu filho! Vai Samuca, tá 4x4! Quem fizer, ganha! Fechou meu querido! Se prepara pra perder! Toma! Ah, não! Sim! Receba! Aqui é o cara da peruca de palhaço! Sim! Vai filho espírito santo! Graças a Deus pai! Receba! Sim! Esse jogo foi muito eletrizante, hein? Parabéns Samuca, mandou bem! Meninos, hora da pausa! Biel, seu presente tá pronto, meu amor? É o quê? Ai sim mamãe, presente! Isso é pelo seu comportamento de bom filho, espero que goste! Ah, eu vou amar né mamãe? Vamos ver o que é! Ai sim, hein? Vou começar a me comportar pra ganhar presente também! O negócio é pesado, hein? Vamos ver o que é! Oxente mamãe, isso aqui são produtos de limpeza? Isso mesmo, pra você continuar lavando o banheiro sempre que quiser! Faça um bom proveito, espero que tenha gostado! Gostar é pouco! Eu amei! Vê o quê né? Lavar o banheiro! Sai fora, eu que vou aqui no fundão! Não mesmo, no último passeio você já foi! Hoje é a minha vez! Ai, sai daqui! Ô mãe, o Samuca não quer deixar eu ir no fundo do carro! Olha, ou vocês param de graça ou a gente não vai pra lugar nenhum! Ainda bem que eu tô quietinha aqui na frente! Vai, sem brigas dessa vez! Eu vou no fundo! Ai meu, para de ser chato! O fundão é meu e só meu! Ai mãe, ele não quer parar de graça! Olha, quer saber? Cansei dessa palhaçada de vocês! O passeio está cancelado! Como assim mamãe? Eu tava quietinha aqui, eu não tenho nada a ver com isso! Pois é minha filha, por causa de um, todos pagam! Bora, todo mundo entrando! Ai ó, que raiva! Tudo por culpa desse menino chorão, velho! Ai foi mal! Galerinha, deixa o coração e comenta qual foi o número que apareceu aqui no vídeo! Beijos! Ai, bora entrar né? Não mamãe, por favor! Chega, cansei! Vai embora dessa casa! Ai, me dá só mais uma chance! Essa foi a décima e última chance! Cansei de repetir! Não faz xixi na cama, não faz xixi na cama! Mas você não aprende! Mamãe, eu prometo que eu vou melhorar! Há nove anos eu ouço a mesma coisa! Agora você vai melhorar, mas vai ser na rua! Não mamãe, por favor! Volta aqui! Mamãe! Nossa, meu Deus! Cuidado do maninho! Cuidado? Que isso sirva de lição pra vocês dois! Entenderam? Sim mamãe, com certeza! Perfeitamente bem! Eu prometo nunca fazer isso mamãe! Assim espero, viu mocinha? E agora? O que vai ser de mim morando na rua? Mamãe, a senhora não vai acreditar! Olha, eu acabei de encontrar o cobertor do Biel! Ai meu filho, graças a Deus! Isso é sinal de que ele está aqui por perto! Samuca, meu irmão, não fica aí parado! Corre até lá, de repente você encontra ele! Ótima ideia, maninha! Mamãe, deixa comigo! Eu vou encontrar o nosso irmão! O que vai encontrar? Nossa, a gente já está chegando! Eu estou cansado! Meu filho, vai faltar bem um pouquinho! Ai, eu já estou ficando cansado! Hã? Pia, meu irmão! Espera! Hã? Eu conheço essa voz! Samuca! Por favor! Eu só quero meu filho de volta! Será que isso é pedir muito? Senhor, eu entendo o seu desespero! Mas por favor, se acalme! Eu preciso que me respondam algumas perguntas, pode ser? Minha mãe não está em condições de responder, senhor policial! Mas pode perguntar pra eu e o meu irmão que respondemos sim! Certo! Garoto, você foi o único que viu a senhora com o seu irmão, correto? Sim, senhor! E eu estou com muito medo do que aquela velha possa ter feito com o meu irmão! Vê a calma! Nós vamos dar um jeito! Por acaso, foi esta senhora que você viu? Sim! É essa velha mesmo! Bom, então o caso é bem pior do que eu pensava! Essa é a velha Gaga! Ela sequestra crianças para vender os seus órgãos! É o quê? Roubar os... órgãos! Quem foi que falou comigo? Oi, amiguinho! Fui eu! Você precisa sair logo daqui! Hã? Não é possível! Cachorrinho, foi você quem falou comigo? Sim! Eu tenho o dom de falar com os humanos e não tem maldade! Como eu disse, saia daqui! Você está em perigo! Como assim? De que tipo de perigo você está falando? Fede, meu filho! Eu preciso que você trate bem o Biel! Ele não pode desconfiar do que nós vamos fazer com ele! Fui clara? Sim, mamãe! Desde que eu possa colocar ele no caldeirão, por mim tudo bem! Ok! Eu deixo! Mas lembre-se de desfaza e trate ele bem! Aí tem carne para mais de uma semana! Vou começar cozinhando a língua dele! Pé, pegue meu filho! Pé, pegue um tempero especial para a mamãe lá dentro! Por favor! Agora mesmo, mamãe! Cuidado para ele não acordar, hein? Deixa comigo! Se ele acordar, ele vai viver de novo! Mas só que dessa vez, para sempre! Ai, eu estou tendo uma péssima sensação, meus filhos! Ai, não, mamãe! Não fala isso! Eu estou sentindo a mesma coisa! Ai, não, gente! Vocês já estão começando a me assustar! Hoje, fazem três dias que estamos sem o Biel! Eu quero meu irmão de volta! É justamente essa sensação que eu estou tendo, minha filha! Eu sinto que ele está correndo o perigo de vida! Meu filho, aonde você estiver, acorda! A essa hora, a polícia deve estar lá em casa, meu filho! Verdade, mamãe! A única coisa que eles vão encontrar vai ser o corpo daquele pirralho! Atenção, polícia! Quem estiver aí na casa, saia para fora com as mãos na cabeça! Desculpe interromper, senhor policial, mas está muito silêncio lá dentro! É melhor entrar logo! Ok, eu vou na frente e vocês fiquem aqui! Só entrem ao meu sinal! Biel, meu irmão, esteja vivo! Esteja vivo! Poxa, Biel! Você foi o melhor amigo que eu já tive! É uma pena saber que você partiu de uma maneira tão bruta! Eu vou sentir muito a sua falta! Vamos para cima! Polícia! Ai, não! Meu Deus! Eu sabia que tinha sido você quem fez isso com ela! Calma aí, Bielzinho! Vamos conversar um pouco, vamos? Conversar? Você deu outra chance para minha irmã antes de arrancar o coração dela! Por favor, você está muito nervoso! Se acalme! Não! Me peça para ter calma! Sua assassina! Biel, meu filho, não é hora de brigar! Use o seu dom para curar a sua irmã! Deus! Como assim? O que eu devo fazer? Você tem o dom da cura! Use com sabedoria! E lembrando, cada vez que você usar o dom, você ficará sem forças por algumas horas! Não tem problema, Deus! Para ver a minha irmã curada, eu faço o que for preciso! Agora peça toda a ajuda possível para você conseguir! Carinha, vocês podem me ajudar, por favor? Deixe o coração e comenta! Eu creio! Me ajude!